Fala nação, estamos aqui na sala de imprensa onde normalmente você costuma ver e assistir as coletivas de imprensa, os repórteres ficam sentados aí e as perguntas são feitas pro atleta que fica sentado aqui onde está o João Costa, dessa vez ao meu lado e eu vou fazer as perguntas aqui pra ele nesse bate-papo descontraído pra você poder conhecer melhor essa joia da base do Botafogo dita pelo próprio treinador Paulo Gomes, que vem atuando, ganhando seu espaço cada vez mais na equipe principal, está aqui no Botafogo desde o Sub-14, já há um bom tempo aqui o João Costa e você vai conhecer um pouco mais desse atleta aqui nesse nosso bate-papo. João, queria primeiro falar com você, já teve a oportunidade de estrear numa Série B como profissional, enfim, você que é um jogador ainda muito jovem, 19 anos de idade, né, então como é que foi essa experiência, cara, você já atuou em outros jogos, mas conta pra mim um pouquinho como é que foi a experiência de entrar como titular o camisa 10 do Botafogo nessa última partida aí, nesse empate de 0x0 diante do Mirassol. Ah, pra mim é uma honra vestir essa camisa, né, sei que é de uma tradição imensa fazer parte dessa história, tava muito tranquilo, sabia do trabalho que a gente vem feito, muito forte e tava bem tranquilo pra essa competição, tá sendo bastante produtivo nossos treinos e tal. É isso aí, então assim, a gente sabe que o Paulo Gomes, né, João, ele tem uma, não é um lema, né, ele tem uma mística aí de não falar pros jogadores quem vai ser titular, ele já explicou aqui também em coletiva que é pra manter todo mundo motivado, pra manter o pessoal sempre ligado nos treinos, como é que é pra você, quando você ficou sabendo que ia ser titular desse jogo, como é que foi pra você, teve um papo específico com o treinador ou não, ele só botou o seu colete titular lá e falou, vixe, vou ser titular no jogo de hoje, foi mais ou menos assim? Ah, acabei ficando sabendo um dia, no mesmo dia, né, do jogo, no treino que a gente teve aqui no campo auxiliar, mas eu tava convicto do trabalho que eu tenho feito, sabia que poderia fazer um bom jogo e foi isso. E agora, João, você já teve algumas vezes no time profissional do Botafogo, muito jovem também, ali com seus 17 anos, enfim, 18 anos, já foi pro Sub-20 novo e você já viu muitos jogadores passarem por aqui, né, que foram pra outros clubes, no profissional do Botafogo. E hoje, como é que tá a sua relação com esses atletas, como é que tá o seu bate-papo no dia-a-dia, com quem que você conversa mais ali no vestiário, tem aquele cara que você fala, puxa, preciso aprender com ele ali, ver como é que é a experiência dele, pergunta alguma coisa, tem mais esses jogadores que você tem essa proximidade um pouquinho maior no profissional, a gente sabe que no Sub-20 é um pouco diferente, né, a proximidade é maior, né? Ah, tem sim, tem muitos nomes, o próprio Felipe Souto, pra mim a imagem que eu tenho dele é de ser um cara totalmente disciplinado, me mostra muito como seguir o bem, muito aproveitoso seguir a amizade que eu tenho com ele. O próprio João Carlos, Leandro Pereira, Douglas Bajo, Buchecha mesmo, são caras que eu costumo, eu procuro estar na roda de conversa com eles, que eu sei que é proveitoso, sei que vou tirar uma experiência boa. Agora, João, sentado nessa cadeira, conversando com a imprensa aqui após um jogo que você acabou entrando contra, se não me engano foi o América Mineiro, o treinador Paulo Gomes falou pra imprensa que você é um jogador que vai render muitos frutos, elogiou bastante aqui pros jornalistas, né, que você vai render frutos pro Botafogo. Cara, como manter o foco, manter os pés no chão depois de um elogio como esse, como é que você lida com os elogios, às vezes até com as críticas também, como é que é pra você lidar com isso no dia a dia, agora que a visibilidade tá cada vez maior, né? Ah, assim como quando eu cheguei aqui, era o que eu esperava, né, um dia conquistar o meu espaço e chegar no profissional, era o que eu sonhava, né, chegar um dia e vestir essa camisa no profissional, era o meu sonho, né, e mesmo como eu nunca liguei pra crítica nem elogio, eu vou continuar assim, que é o meu trabalho, eu tenho certeza que é bem feito e vou colher bons frutos pro Botafogo e pro time. Perfeito, João, perfeito. Agora, João, você já neste ano como profissional ator contra o América Mineiro, depois contra o pai Sandula em Belém do Pará, a gente sabe que é um jogo complicado, entrou em campo contra o Palmeiras e já foi titular agora nesse último jogo contra o América Mineiro. Como é que a sua família lida com isso, seus pais, você aqui de Franca, né, mora bem pertinho aqui de Ribeirão, a sua família. Seu pai veio no jogo, sua mãe veio nos jogos, contra o Palmeiras veio você entrar, como é que é a reação dos seus familiares em relação às suas participações agora nos jogos como profissional? Pô, é de extrema felicidade, né, todos os jogos que tem aqui, meu pai vem, esse último jogo que eu estava de titular veio meu tio, meu primo, meus dois primos, minha mãe, até minha mãe que ela não gosta muito, que ela fica muito nervosa, mas ela acabou vindo aí e na família, no jogo do Palmeiras foi de imensa felicidade, tenho certeza que todos assistiram e gostaram do que viram. Perfeito, João. E no ano passado, né, se comparado a 2022, você acabou não tendo tantas oportunidades assim no Sub-20, né, você acabou não indo nem para alguns jogos, enfim. E o que foi feito? O que você trabalhou de diferente na sua cabeça ou dentro de campo também, enfim, o que você fez de diferente para que no ano passado, antes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, você não tivesse tantas oportunidades e a partir da Copinha até hoje você está crescendo a sua produtividade e tendo chance agora no profissional? Pô, foi um momento muito difícil, né, que eu acabei tendo uma lesão, eu acabei ficando afastado um mês e tal, aí quando eu voltei eu já tinha na minha cabeça forte que quando eu voltasse a atuar eu já ia conquistar meu espaço novamente e foi desse jeito. Na Copinha mesmo, quando eu tive minha oportunidade eu sabia que eu ia conquistar ela de novo, ia fazer boa atuação e a consequência foi subir para o profissional, né, e é isso. João, e agora para a gente poder falar um pouco mais sobre você, né, como é que é o João Costa, enfim, e primeiro falar da sua chegada ao Botafogo, como é que foi, quantos anos você tinha, como é que o João Costa, que já tem uma longa história aqui, né, no clube eu posso dizer assim, começou, como é que começou essa história no Botafogo para que hoje você está tendo essa sequência no time profissional? Então, cheguei aqui com 14 anos em 2019, né, quando ainda era só jogos amistosos, não tinha muitos treinos e tal, em 2020 no sub-15 acabou tendo Covid, acabou afastando todos os atletas, né, em 2021 foi quando eu retornei com 16 anos já para o sub-20, depois disso foi quando eu comecei minha caminhada realmente aqui no clube, né, que fui para o profissional, voltei para o 20, fui para o profissional, voltei para o 20 e agora está sendo a minha maior sequência com o time profissional e espero estar mostrando o que eu trabalhei no dia a dia. E agora, João, para a gente poder falar da sua pessoa, né, a gente, até na entrevista dá para perceber um pouquinho que você é um João meio tímido, é assim mesmo ou é só na frente das câmeras, quando está em campo é diferente, com seus colegas, como é que é o João Costa no dia a dia, na lida com seus amigos também, enfim, a gente vê que nas câmeras é um pouquinho tímido ainda, né, João? Então, eu sou uma pessoa muito tímida, né, dá até para ver e tal, mas em campo eu procuro mostrar a minha personalidade, mostrar o meu futebol, que é o que eu tenho de melhor, né, então tenho certeza que ainda estou me acostumando com essa vida de entrevistas e tal, mas vai ser bem proveitoso para a minha vida, bem aproveito. Agora, João, para a gente poder falar da sua família, como é que é a sua relação, você mora perto daqui, né, você mora aqui no estádio hoje, mas sua família é de Franca, como é que é a relação, seus pais podem vir para cá, como você já disse, enfim, conta um pouquinho dessa sua relação com seus pais, com seus familiares. Eu acho essa proximidade muito importante para mim, né, que é muito fácil acesso a eles, quando tem jogo eles podem vir, eles podem vir curtir a cidade de Ribeirão comigo e quando eu preciso de alguma coisa ou quero matar a saudade, vou lá e tal, não tem muito segredo, não. João, e a sua amizade, a gente vê que a gente tem um pessoal aqui, né, do Sub-20, também do profissional, mas o Sub-20 já está há algum tempo junto, de uma proximidade muito grande entre vocês, atletas, né, pô, quando o William estreou no profissional, os meninos foram nos stories, postaram stories gritando, desejando coisas boas para o William, com você não foi diferente, né, mais uma vez, enfim, com o Arthur, com os atletas que aqui estão, com o Breno, que também já estourou a idade do Sub-20, assim como o Arthur, como é que é essa relação entre vocês, do Sub-20, né, porque às vezes a gente vê um menino espontâneo, às vezes o outro fala, vixi, ele está lá, e eu não, mas a gente percebe que com vocês não tem dessa não, né, todo mundo torce por todo mundo, todo mundo quer ver o bem de todos aqui, né. Sim, aqui no clube a gente se trata como irmão, porque, querendo ou não, todo mundo é longe da família e tal, não pode, não pode, faz tempo que eles não podem ver a família, a gente se trata como irmão, a conquista de cada um aqui, eu tenho certeza que todos comemoram, e é isso. A gente viu o Tales também, né, que quando estreou no profissional esse ano, pelo Campeonato Paulista, foi muito elogiado e falado entre vocês, eu acho que isso é muito legal, essa relação dos atletas do Sub-20. E agora, eles costumam te perguntar, às vezes, sim ou não, como é que essa, como é que foi estrear com o titular, você se enxerga hoje, mesmo sendo tão jovem, espelho desses atletas, você acha que você pode ajudar eles de que maneira ali, nesse dia a dia aqui no clube, nessa convivência que vocês têm? Ah, o que eu posso ajudar eles é mostrando a mentalidade que eles proporcionam pra gente, a experiência que você adquire andando com certas pessoas, no dia a dia mesmo, andar com certas pessoas, querendo ou não, faz a diferença no seu dia a dia. E é isso, mostrar pra eles o bom, o quão é proveitoso estar nessa posição que eu estou, né, e pra que alguns anos eles podem estar no meu lugar e falar isso pra novas pessoas e continuar assim.